Tá rindo aí, mas o Mesquitinha é uma história parecida, né cara? Ah, o Mesquitinha? É. A Mesquitinha que, pra quem não sabe quem é o Mesquitinha, é o meu filho, o Pietro Mesquita, né, que ele tá... Pietro! Oi! Tudo bem? Sim! Você puxou o seu pai? Não! O que que você tem parecido com o seu pai, que é uma coisa gigante? Nada! Não! Não, 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 não... Eu tava falando do teu primogênito, cara, que é uma história parecida, né? Eu pensei que não, esse eu vou te falar, esse aí, ele tomou um... ele era muito... ele é pequenininho, mas é forte, né? Ele toma aquele remédio que é pra você crescer... O J.H.? É, é, isso aí. Só que em vez dele crescer verticalmente, ele cresceu o horizonte também, entendeu? Caralho! Pô, o cara hoje, ele toma o pirocudol, que é um remédio muito bom. Tu conhece isso aí? Pirocudol, eu não precisei tomar, graças a Deus, mas ele é uma figura muito querida, é um cara super honesto, não bebe, não faz merda, só faz exercício. Eu tenho... e eu tenho três filhos, né? Tenho ele, né? O John Blanche, que mora em... lá em Paris. John Blanche? John Blanche Mesquita. O nome dele é o meu primeiro casamento. E o Luiz Otávio, eu conheci depois, né? Porque é um filho meu. É, então, isso que eu tô falando. Que, na verdade, eu não digo que eu falo de casamento. Ele é um filho que... que eu descobri que eu era, enfim, pai dele, né? E aí, quando eu descobri, eu fiquei mal, mas não sabia, né? Tal. Aí, eu liguei pra mãe, aí a mãe percebeu que eu fiquei meio nervoso, ela desligou e sumiu. Três anos depois, eu separei. Quando eu separei, foi pra imprensa, da minha primeira mulher. Otávio, mas quer dizer, separa, tal, não sei o quê. Aí, passa três meses e liga uma advogada, né? Liga uma advogada e falou assim, ó, o senhor tava aqui, ó, falando tal, doutora tal. Pois não, não, eu queria falar com o senhor, porque nós vamos entrar com uma ação de investigação de paternidade. Eu falei, não acredito! Então, é verdade, eu tenho um filho de três anos. Mas por que o senhor tá nervoso? Porque, pô, a criança não é responsável pelas nossas irresponsabilidades, não é verdade? Criança, quando eu morrer, no meu caixão, no meu velório, não vão às vezes, mas os filhos vão. Então, o filho é filho. Falei, porra, deixa eu falar com ela aí. Oi, mamãe dele. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Pô, mas por que o senhor não me falou? Ah, Otávio, você tava triste, nervoso, eu também não queria atrapalhar você. Eu falei, então, mas não se preocupe que a gente vai fazer DNA. Falei, não precisa fazer DNA. Manda a foto da piroca. Se for gigante, meu filho, pô. Certo? Pô, se for pirocudo, meu filho, que é o DNA. Foda-se o DNA, pô. Entendeu? Por isso que ele tomou o pirocodol, então. Tornou o pirocodol. Eu dei também pra ele o nocusó, que é pra evitar problemas. Desculpa, filho. Ô, perdão. Tô falando merda? Tô? Não, tá tranquilo, né, Pedro? Mas desculpa cortar a conversa, é que eu tenho que falar dos nossos patrocinadores. Ô, quais são? Deixa eu ver. É, nenhum. É a gente, deixa eu ver. Pô, a casa de Umbanda Pai Joaquim. Tipo isso, jogadinho do seu zero. Oscar Maroni, grande patrocinador. Seria bom. Ah, você faz permuta com ele. Não posso, eu namoro, mas... Tá bom, faz permuta, tô brincando. Ah, eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Seca muda. Quando quede.